O principal agradecimento é para esse grupo de alunos que aqui está e que são os verdadeiros inspiradores desse trabalho. Acho que sem eles talvez eu não tivesse ido até o fim, porque eles acreditaram no meu trabalho, souberam compreender as falhas e limitações e sempre acolheram com entusiasmo, tornando melhor as minhas ideias. Então, graças a eles, o curso aconteceu e eu me sinto hoje muito contente de estar aqui, mais ao lado de amigos do que de alunos. É uma alegria ver todos eles tocando e espero, desejo para eles sorte e sucesso na vida profissional. Podem ter certeza que vão deixar saudade. Bom, com vocês, Chorinho para o Fiske Place, do Roberto Sion, do repertório instrumental. O que vocês podem ver se é um barulho? O que vocês podem ver se é um barulho? O que vocês podem ver se é um barulho? Amém. 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 Amém.